Beleza, Guilherme aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e vocês devem estar reparando que a câmera não está tremendo, por quê? Porque eu tô com as minhas duas mãozinhas, né, eu comprei um tipé pra mim e eu não sei se esse vídeo vai ao ar, né, segunda, né, segunda mesmo que é hoje ou amanhã que é terça, né. Mas se lançar amanhã, no caso, terça, né, o vídeo de hoje, né, que foi segunda-feira, eu gravei um vídeo falando que eu ia parar com o canal por uma semana, porque a escola tá muito corrida, né, tá tendo muita prova, e eu vou fazer umas compras, né, pela internet dia 20, o tripé, no caso, eu ia comprar só dia 20, mas a minha mãe achou ele e comprou hoje, por isso que eu tô fazendo esse vídeo improvisado, porque no vídeo de ontem, né, eu falei que eu não ia, né, mas gravar vídeo por uma semana, né, e o tripé ia demorar pra chegar, mas não, a minha mãe achou, o que falta agora é só os produtinhos aqui pra gente abrir, né, eu também parabenizei o QG Center por seus 5 mil inscritos, né, mas como tem muita carta aqui, vamos agilizar aqui, velho, tem muita carta pra mostrar, e esse aqui, ó, é um bolo de carta de Pokémon GO, tá, tá aqui o fundo da carta, ó, bonitinho, pô, eu tenho mais um monte desse aqui lá no meu guarda-roupa, né, que eu vou mostrar pra vocês aí em outro vídeo, vamos lá, então, é, pra falar do básico aqui, essas cartas, elas são pra você jogar com seus colegas, né, elas têm ataque, defesa, o tipo do Pokémon, o HP, o nome, o peso, a altura e a evolução, se tiver, né, ele fala ali embaixo, né, então, vamos lá, Cabotops, Machop, Sandslash, Charmeleon, Pythlosion, peraí, deixa eu arrumar aqui, Ekans, Ivysauro, Sidra, Machamp, Charmander, Dragonite, Lapras, ou, na verdade, o certo é Lapris, né, eu chamo de Lapras mesmo, já me acostumei, então, fazer o que, né, Lakazan, Oyster, Krabby, Stario, Nidorina, Wigglytuff, Squirtle, Magmar, Sidra, Magneton, Marowark, Dratini, Dragonite de novo, Pikachu, galera, sério, esse Pikachu é ridículo, porque, além da defesa do ataque dele ser muito alto, ele passa todos os lendários nas cartas, é por isso que, às vezes, eu falo que o Pikachu é considerado, pra mim, o Pokémon frescura, né, velho, frescurento, fica mais forte que os outros, falso, eu tô falando com uma carta, sério, cara, na moral, qual é o meu problema quando eu falo com a câmera, né, fazer o que, né, Pikachu, Alakazan, Blastoise, Machamp, Gengar, Rapdash, Drowzee, Cyndaquil, Clefable, Nidoran Fêmea, Kabuto, Pidgeot, Razum Pidgeot, Toto Dial, temos aqui o Ditto, o bom é que agora que eu tenho esse tripé vai dar pra fazer meus unboxings, né, quando eu comprar as coisas tranquilo, eu não vou poder, eu não vou precisar ficar mexendo a câmera, né, o que seria uma coisa meio ridícula no unboxing, né, Um Muck, Haishu, Kinkler, outro Muck, Primape, Koffing, Psyduck, Golbat, Feraligator, Golem, mais um Golem, Temos aqui o outro Koffing, Ekans, Bailiff, Veronate, Chicorita, Kangaskan, que é meu Pokémon favorito da primeira geração, Poliweg, Charizard, galera, bom, então a gente finaliza aqui, ó, o primeiro bolinho, né, de carta aqui, agora a gente vai pro segundo bolinho, né, Vou comprar o segundo bolinho, são três bolinhos que juntos dão um bolão, vamos lá, então, aqui, segundo bolinho de carta, foca a câmera, foca, 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 focou, Machamp, Nidoqueen, Meow, Mewtwo, tá vendo, galera, o ataque do Mewtwo, vocês repararem que o do Pikachu é muito inferior, né, quase que não deveria ser, Mewtwo, Plume, Nidoran, Veronate, Feral, Golduck, Lickthang, Nidoran, Eevee, muito fofo, Nine Tails, que é o Pokémon favorito da minha prima Letícia, um dos, né, Nidoran, Krabby, Nidorino, Magneton, Vaporeon, Vileplume, Growlithe, Raichu, Outorbe, Graveler, Quilava, caraca, meu braço tá doendo, pô, Slobro, Porygon, Porygon, Vigilithuff, Dragonair, Kangaskhan, Sentret, Nidorking, Farfetch'd, caraca, meu braço tá doendo intensamente, meu Deus, Raidon, Nidorking, Tentacruel, Ponyta, Ekans, Poliwag, ai, alongar meu braço tá doendo um pouco, gente, tá doendo muito, sério, voltei aqui, Focker de novo, valeu, Kubone, Jotun, Arbok, Diglett, gente, uma revelação sobre o Diglett, tá, se você não quer ter a sua infância destruída, pule essa parte do vídeo, porque, na verdade, a própria Pokémon Company falou que esse negócio branco aqui, que seria no nariz do Diglett, não é um nariz, é um dente, agora eu canto aquela musiquinha de suspense lá, é sério, gente, isso aqui é um dente, eu não tô zoando, isso aqui é um dente, acabou com a minha infância, eu desgraça, outro Diglett, sai daqui, porcaria, é, Diglett Puff, Omastar, Hypno, Drowze, é, o caçamba, viu, Dito, Jinx, Poliwag, Drowze, Sai daqui, Hitmultian, nossa, minha voz ficou bugada, hein, puta que pariu, Croconal, Paras, Voltorb, Highhorn, Alakazam, WidowShine, ele é Shine, Machop, Articuno, galera, minha ava lendária favorita, uhul, Electrode, Sheldr, Arbok, outro WidowShine, Metapod, Wigglytuff, Magikarp, Muk, ai, gente, meu braço tá dando muito, cara, porquê, não sei, Tentacu, Omanite, Flareon, Electrode, Bellsprout, Knockdown, uma ave aí que eu gosto muito da região, né, toda região de Pokémon tem a sua ave regional, eu gosto do Knockdown, Furret, ou Furret, Machop, Hitmultian, Machoke e mais um Cangascão, beleza, vamos lá, só falta agora mais um bolinho aí, galera, uhul, vamos lá então, o último bolinho, né, e o último vídeo, daí a gente vai se ver daqui uma semana, né, que triste, mas fazer o que, né, a escola tá muito corrida, a culpa é da escola, brincadeira, a escola é muito bom, tá, gente, não reclame das escolas, a escola é uma coisa boa, Poliwag, Cangascan, Chicorita, Fionnate, Wailiff, Ekans, Coffin, Golem, mais um Golem, eu acho que eu já peguei esse montinho, né, não, não peguei não, Feraligator, Golbat, Psyduck, Coffin, Rhymape, Muk, Kinkler, Haishu, outro Muk, Chancey, Ditto, não, não peguei esse montinho não, gente, aqui, sério, eu tenho dois montinhos que são iguais, tá, eles são meio repetidos, tá, Pijote, Kabuto, Midoran, Playfable, Cyndaquil, Drowzee, Hapidash, Gengar Machamp, Bastoise, eu acho que eu peguei errado o bolinho, gente, calma aí, ai meu Deus do céu, só eu mesmo, ah, eu peguei errado, esse aqui é o último bolinho, desculpa, tá, gente, foi sem querer, Foca, Aerodátilo, agora tá certo, Sandslash, Kabutops, Charizard, Vissauro, Whipping Bell, Gerados, ou Gerados, né, temos aqui o Psyduck, Slowbro, Horse, Grituff, Victory Bell, Poliweg, Whipping Bell de novo, Perzian, Mr. Mime, Grituff, Givissauro, Biglipuff, Hitmultian, Zapdos, Lendarão aí, Venossauro, Spirol, acho que a única ave lendária que não apareceu nesse vídeo, galera, foi o Maltris, tá, me corrijam nos comentários se eu estiver errado, mas acho que o Maltris não apareceu aqui nas cartas, né, não nesse vídeo, né, porque ainda vai ter a parte 2 desse vídeo, Foca, Dragonite, Flareon, Electabuzz, Dratini, Cloyster, Venonat, Typhlosion, Krabby, Golbat, Huchhuch, Cytr, Ratchgate, Midorino, Gengar, Paras, Hipno, Lapris, Machoke, Muck, Clefairy, Omanite, Gengar, Coffin, a última carta, é, Grimer, né, e a última carta é um Vaporium. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, lembrando que os links da Hacopag, Tchuk, Tchug, Tchug, estão na descrição do vídeo pra você comprar suas cartas por um preço mais acessível, né, o canal do QG Center também está na descrição, né, todo mundo vai lá nos comentários dele e põe parabéns pelos seus 5 mil inscritos, né, acho que muita gente já faz isso, então, gente, esse foi eu mostrando aqui o meu bolinho de cartas de Pokémon GO, né, mais o tripé que a minha mãe comprou, quero saber o que vocês acharam desse vídeo, se melhorou um pouco, né, se piorou, me fala aí, e, é, obrigado aí o apoio que vocês estão me dando, até semana que vem, gente, porque a escola, como eu já disse, tá muito corrida, né, então vou, é, né, ter que agilizar a escola aí, mas daqui a uma semana eu volto, né, tranquilo, se bem que ninguém vai sentir minha falta, né, então não sei porque que eu tô falando isso, mas, infelizmente, vou ter que parar os vídeos aqui, eu só trouxe esse vídeo, né, é, o vídeo de ontem eu falei que eu não ia trazer mais vídeo por uma semana, mas a minha mãe trouxe esse tripé, gente, eu fiquei tão animado, eu tive que trazer vídeo pra vocês, então é isso, gente, ó, um abraço pra vocês, meu coraçãozinho aqui pra vocês, ó, vocês são muito legais, vocês são demais, amo vocês do fundo do meu coração, só tenho que agradecer por tudo, é, até a próxima, gente, obrigado mais uma vez, vocês são muito legais, valeu, fa-lou, galera.